Oi gente, olha com quem estou aqui, Diana. Toda vez que eu venho pra São Paulo, vocês chutam lá no Instagram falando que eu vim pra conhecer o espaço dela e dessa vez eu vim. É, nunca saía, meu Deus do céu. A gente só ficava conversando em WhatsApp, porque eu sou de São José, né? Diana é de São Paulo. Sou aqui do Butantan, se tiver alguém aí por aqui na região, já vem pra cá. Rumo a tudo, porque eu vou fuçar tudo. Bora começar esse vídeo. Olha só, aqui é primeiro lugar, Diana? Só tem esse lugar aqui. Ah tá, entendi. É um edifício que tem embaixo um marcado e em cima tem oito salas. Nem parece que não tem oito salas aqui. Bastante, né? Olha, quando a gente entra é assim, tem essa parte aqui onde os clientes ficam esperando, né? Uhum. E aí? Aqui tem banheiro, bem simplesinho, banheiro. Ah, esse espelho é pelo aqui. Eu deixo uma florzinha aqui. Florzinho pra decorar. Aquele lado só tem vaso sanitário, bicho. Flor. Aqui do lado tem umas baguncinhas. Eu deixo os produtos de limpeza. Que esconde as coisas. Aqui atrás eu deixo a vassoura e tudo. Ah, escondido? É. Nem reparei a hora que eu vi. Vassoura e... Coisa. Uhum. Ah, bom que fica escondidinho. O que que é aqui? Isso aqui eu, quando eu tentei colocar uma papaya de parede, não deu certo, aí ficou tudo assim. Ah, não perguntei isso aqui não, hein, doida. Perguntei isso. Não sei, não sei. Entendi. Você não colocou papel, aí ficou muito feio porque eu não chamei o profissional pra aplicar. Uhum. Aí. Gastou dinheiro à toa. Gastou dinheiro à toa. Quase 27, né? E aqui tem o... Buffet? Uhum. Buffet que fala? Isso. Aí tem cantinho d'água, cafezinho. Tem isso aqui que eu preciso comprar o suporte pra parede, eu ainda não comprei. Tem um de acrílico também bem bonito pra colocar, sabe? Tem umas caixinhas também. Isso, as caixinhas. Uhum. Mas como eu vou trocar esse móvel, eu nem sei como fazer. É, tem balinhas, álcool em gel. Guardanapo que na verdade fica aqui dentro. Uhum. Suco que eu trouxe bom no final de semana. Xícara suja que eu acabei de tomar. Aqui que é a Thay, que tomou agora. Bom, eu tenho um operadorzinho desse lá na minha sala. Ah, eu vou trocar ele. Você vai trocar? Vou. Você comprou o seu no mercadorzinho? Quem que eu vou? Não, eu compro tipo sempre americano. Ah, tá. Uma gasolina. Entendi. Aqui dentro, eu deixo... Tem balinha aqui pra repor. Aqui tem uns produtos que eu uso mais, assim. Tipo, pra limpar a bancada. E o limpar vidros. Aqui tem papel pra repor no banheiro. Papel higiênico também fica aqui. Agora que eu tô vendo que acabou, vou repor. Aqui tem pó de lixo. Eu falei pra Evelyn brincando que todo mundo tem um móvelzinho desse. É, né? Eu vi. Eu vi numa pessoa falando que é bom ter esses bifes no espaço de ché, que traz um ar de aconchego de casa. Isso, verdade. Eu não sei de onde eu vi isso. É mesmo? Aqui dentro tem alguns complementos, assim. Pra café. Aqui tem uma baguncinha. Preciso comprar algumas coisas. Algum potezinho pra colocar os talheres. Sim. Aqui tem duas xícaras pra café expresso. Tem xícara de chá aqui atrás. Esses negocinhos eu coloco o... Bonitinho. O cookie. Da Balduque. Eu sou viciada desse aqui. Muito bom. Eu como mais que as clientes. Aqui tem um adoçante mais fitzinho. Zero calorias, zero bolo, enfim. Aqui embaixo tem copo descartável. Isso aqui é pra colocar bolo quando eu trago. Aqui tem vários cartãozinhos de visita. Ah, isso. O pessoal deixa aqui, né? Isso. Que na verdade fica aqui, mas aí... Esse móvel tá pequeno pra mim. Eu vou colocar os cartõezinhos só quando eu trocar. Aham. Aí tem um bando de prata aqui. E uma plantinha. Que tá escondida. Sem espaço pra ela. E aí? Aqui tem as duas poltronas, né? Aqui também tem a plaquinha de sala de atendimento. São duas salas aqui, gente. Ó, essa. Aqui a dela, mas daqui a pouco... Tem uma pessoa que trabalha comigo. E ela vem só alguns dias da semana. Milena, tô entrando nessa sala. Aqui eu tava gravando vídeo dos novos recebidos. Ah, isso que eu ia te perguntar. Porque mandei mensagem pra ela. Falei assim. E ela não respondia. Aí ela mandou. Ai, tava gravando. Tem bastante coisa que eu já tirei daqui e coloquei lá. Tem umas coisinhas também que eu já vendi. Recebimos. Olha que chique ela. Recebi no sábado. Muito legal. A gente vai seguir daqui. Aí aqui tem bastante produtinho. Home Care. Você tava mostrando que chegou? Foi. Legal. Tem três kits que eu comprei com a Li, o lado de Minas Gerais. Da Li. Da loja dela. Aham. A Li. O que é essa caixa preta? A linha de detox. Ah, a Black. Olha que legal. Eu nunca tive nenhum kit da Element. Sabia que não vinha antes essa... Essas pulas? Antes era esse. Aí mudaram a embalagem desse aqui. Falam muito bem desse aqui, né? Pra Romica. É. Você não tinha nenhum kit da Element? Não tinha nenhum kit. Sempre comprei a Vusco. Ah, tá. Entendi. Esse kit aqui eu ganhei da Vusco. Legal. Kit Proial. Eu preciso ver como usa esses kits que eu não conheço mais. E o vacilo que eu comprei. Esse você já usava a Vusco? Não. Não? Nossa, essa máscara de ano você não vai usar tanto. Eu vi a... Como é a mulher? Esqueci o nome dela. Quem? A que você fez turno, meu Deus. Bettina, é? A Bettina. Usou essa máscara aqui, já viu? Então, não sei o que eu tenho que falar bem. Eu usei isso aqui, eu fiz um pin e min no sábado. Eu usei com essa micropad, que ela é bem porosa, você já viu? Isso. Nossa, senti o efeito já muito bom. Gostou? É, aqui é a sala que a Milena atende. Aqui é bem pequenininho. Só tem esse imóvel aqui, o carrinho auxiliar dela. É alto, né? Esse aqui? É, esse aqui é alto. Esse aí eu acho que vai ficar no projeto, não vai tirar não. Ah, é? Dando de antes tá ajeitando tudo aqui. É, que vai mudar tudo. Vou começar a mudar em novembro. Vou ter que voltar a fazer outro tour. Vai ter que voltar de novo. Aí aqui no carrinho eu tenho o dermotonos, tem luva aqui embaixo, vapor, que faz uns dois meses que tá parado. Também estou dando mais vapor, viu? Você só tem um aqui na sua sala? É só. É? Aqui, esse lado aqui é mais coisinhas guardadas. Tem uma sacola cheia de sacola. Aham. O apoio de rosto. E aqui desse lado, os produtos ficam mais na minha sala. Aqui é mais o básico. Aí tipo assim, conforme ela vai precisando, você pega lá. Tá. Tem alta frequência. Tem o Ice Globes ali que eu comprei pela Thaynã. Eu comprei pelo Mercado Livre por trinta e pouco. E vocês vão provocar, né? Aham. Eu comprei dois. Ah, mas fica oscilando o valor, né? Aí aqui tem... Quando ela arrumou o carrinho, ela pega esse negócio e fica lá. Fica arrumadinho, né? Essa eu comprei, eu tenho branquinho. Aí vai trocar. Ah, entendi. Legal. Esse aqui eu comprei. Ah, pega lá. Esse aqui eu comprei pela Diana. Esse aí deu um problema. Aí eu comprei outro. Uhum. Não dá pra ficar sem, né? A galera gosta. Ali é uma notebook que eu preciso levar pra casa. Cadê? Ah, aqui no canto. Esse meu notebook ficou comigo muitos anos. Porque agora eu comprei o MacBook. É, agora ela tá chique. Muito bom. Ah, esse aqui é cheirinho de bambu pra espirrar antes daquele dia chegar. Eu amo cheirinho de bambu. É muito bom isso. Fica chique, né? Deixa eu sentir. Hum, bom mesmo. Agora eu espirrei o de lavando da minha sala. Aham. Você colocou aqui um pendente, né? Esse aqui é da sala que antes aqui atendia a maquiadora. Aí tá o pendente dela aí ainda. Em breve eu vou trocar. Vou fazer que nem na minha sala. Ah, tá. De cristal. E aqui? É que é a minha sala maior. Ah, que legal. Só vejo. Aqui eu não entrei ainda, gente. Tá vendo nada agora. Ah, é. Tem janela aqui e janela ali. É, coloquei mais duas luzes naquele canto e duas luzes daqui agora. Ah, verdade. Você colocou faz pouco tempo. Porque ele só tava várias vezes aqui. Antes tinha só da lateral? Da lateral e do centro. Ah, tá. Pior que faz muita diferença. É, aqui na avaliação tava sentindo que precisava de mais luzes daqui. Aqui a pessoa coloca na bolsa dela, né, quando chega. Mas já lá que tá aqui. Um espelhão. Aqui tem os meus certificados, que são antiguinhos. São os primeiros que eu recebi que eu coloquei aqui. Tirando esse aqui que eu peguei depois. Mas esses quadros aqui foi tipo os primeiros cursos que eu fiz online. O que que é? É da plataforma do João Tassinari, sabe? Ah, tá. Entendi. Hoje eu quero, quando eu for mudar aqui, eu vou tirar e vou colocar os atualizados. Sim. Aqui tem toda a minha faculdade, que eu fiz na Imbim Morumbi. O de córnea. Di, você foi a primeira turma de córnea, será? Foi. Foi a primeira. Nossa. 17 de agosto de 2019. Ai, no curso de córnea eu lembro que eu ficava mandando pra ali a postilha. Fala, mano, olha isso, não sei o que, não sei o que. Aham. Aí depois ali foi e fez. Ah, que legal. Aqui tem a minha escrivaninha. Aqui tem a necessária que eu me maquiei aqui hoje. Então, pera aí, ó. Você fez, ali fez, eu fiz. Foi. Uma puxou a outra. A engrenagem. Muita gente também fez isso por mim, ó. Aham, sim. E como? É a minha maquininha que eu uso da BMG Granito. Antigamente eu usava a da PagSeguro. Essa eu não conheço. Gosta dos juros? Minha tia, que é lá representante deles, ela veio pra São Paulo e fez eu e minha mãe comprar. Mas é bem melhor que a da PagSeguro, as taxas. Não conhecia essa. Aqui fica o controle do ar-condicionado. Uhum. E o da luzinha. E tem dois ar aqui. Tem, porque não dá. Aqui no calor... É muito quente. Fica muito quente. Porque o sol bate nessa lateral. Sei. Aí aqui muda as luzes e ela toca música também. Então colocou... Quando a cliente chega, fica tocando música. Dá pra deixar várias coisas. Fiz a foquinha de piques esses dias. Olha, que legal. É vidro? É acrílico. Facilita a vida, né? Aqui tem alguns produtos. Eu tô deixando aqui na minha mesa ainda, porque eu ia pegar um... Eu ia tirar esse certificado daqui e colocar um móvel aqui pra colocar. Mas aí como eu vou reformar tudo, eu vou esperar pra ver como a arquiteta vai me mandar. Sim. E por enquanto eu tô ficando aqui. Ainda vou pegar alguns deles e colocar aqui. Ah, é verdade. Mas aqui é bastante. O que mais sai é sabonete. Ah, você já deixa na etiquetinha, né? Valor. Isso, já deixa na tulipa. Esse aquajal vem do bastante pro pele aqui. Outra secativa. Primeira vez que eu pedi foi agora. Minha, todos os resultados que eu tive pro pele aqui, né? Que eu falei. Sério? Ajuda a secar, então. Bastante. E ele não resseca a pele nem nada, porque a fórmula dele é 100% de ácido vergonhico. Ah, tá. Então tem aqueles efeitos de ácidos que o pessoal usa, né? Sei. Eu tinha o costume de comprar a anti-imperfeições, aí dessa vez eu pedi essa. A necessária também sai bastante de quê? Uhum. Esse aqui tá combinando com você hoje. Máscara, espalhante. E dermacolos. É lindo, né? Aqui eu peguei muito na promoção. Deixa eu ver. É o quê? É produtor solar em spray de corpo. Ah, bem mais prática, hein? Ele é muito gostoso de aplicar, de ficar aquele creme e tal. Uhum. Aqui é a amostrinha que eu deixo de produtor da Tulipa pra que a pessoa sentir. Sei. Aqui é baguncinha. Ah, sempre tem, né? Tem boleiros. Isso aqui eu coloco máscara pra dar pra cliente. Eu ainda vou pegar aquele de Acreli. Pode ir. Essas bolinhas. Sei. Mas aqui é só abrir o velcro pra colocar pra quem quiser uma economizar aí. Sim, verdade. A gente sai mais barato. Tem isso aqui, carregador da maquininha. Isso aqui pra... Eu comprei isso aqui agora pra cortar a sacolinha de skincare. Isso. E colocar lá assim. Legal. Tô investindo mais nisso agora. Isso, fica mais bonitinho. Aqui eu deixei as amostrinhas pra dar pra cliente nessas duas sacolinhas aqui. Ah, isso aqui que eu vou comprar pra ficar mais bonitinho. Ah, legal. Isso que eu recebo da vendedora que eu pego. Aham. Tem fita, isso aqui pra colocar pra isso. É, é isso. Gente, essa marca é maravilhosa. Ela é fixa, é da Barelli. Barelli? É muito larga. Quando a cliente deita, fica muito à vontade. Antigamente eu tinha daquelas que é... Portátil. Portátil. Sim. Mano, é muita diferença. Ela tem apoio, né? Ela ficou portável. É, aqui embaixo tem... Nossa, isso facilita a vida, né? Aham. Você fez sacolinha. Tem a manta. Tem a tomada da Dermscan. Aham. Tem as sacolinhas aqui. Só que ele não fez o jeito que eu queria. A cor. E ficou todo falhado, tá vendo? Ah, entendi. E saiu grátis aqui. Eu não paguei não. Ai, gente. Essa manta térmica é aquela aqui do... Do Beleza 10. Do Beleza 10. A manta grandona. Ela é maravilhosa. Gostou, Di? Gostei. Tem três temperaturas. E eu tinha... Depois que eu saí da faculdade, eu nunca tinha usado mais manta. Sei. Nem lembrava mais como que era, se tinha... Se eu tinha... Eu ficava com medo de esquentar muito, mas ela esquenta na medida. Tem o apoio de rosto pra massagem. Aqui tem dois travesseiros também pra massagem. E a mantinha. Sim. Nossa, parece bem reforçada mesmo essa... É. Essa maca. Muito boa. Aqui tem a Derm Scam. Ah, é tão bonitinho esse espaço. A minha acho que é... Não, um pouquinho diferente a adesiva só. É? Uhum. Aqui tem spray de lavanda pra aplicar pra xilinguarengo. Quando a cliente chega. Espelhinho. Aqui eu coloco brinco, colar das pessoas. Sim. Aqui fica a rolo facial. Nossa, tá manhão. Esse aqui, ele é vibratório também, Ju. Entendi. Aí você liga aqui. Legal. Tem dois... É eletrodo de rápida frequência. É eletrodo... Não. Esqueci o nome. É eletrodo? É eletrodo, né? Acho que é de microcorrentes, né? Não, esse aqui. Ah, tá. Aquilo ali é eletrodo, sim. Aí tem o bastãozinho da alta frequência. Do pino de diamante. Negocinho pra limpar. E tem esse aqui também que é vibratório. Ah, esse eu tenho. Isso aqui, você falou da alta frequência, não? No microcorrentes, né? Eu falei microcorrentes, não foi? Você falou bastãozinho da alta frequência. Depois a gente vê. Depois a gente vê, né, Ju. Aqui tem o... O quadrinho da... Aqui eu deixo mais fácil o gase e algodão. Aí aqui... Ah, achei tão bonitinho. Maravilhoso esse aqui. Eu amo. Pequenininho, Ju. O meu é tão grandão. É? Aham. Fofo. Eu acho que eu não vi o grande ainda, não. Aqui tem o alho essencial de lavanda. Eu também tenho o outro também. Eu deixo um sempre pra acalmar e outro mais pra estimular. Eu adorei você ter organizado assim na sala. Porque o meu fica em casa desse. Eu quero comprar um pra casa agora. Aqui em cima eu deixo a toalhinha. Comprei em cima. E a máscara. Da Daiso. Isso, queria perguntar. É onde mais compensa, gente. Onde é mais barato. Aqui tem... Lanceta pra tirar milho. Deixa eu ver lanceta. Eu nunca vi lanceta. Isso aqui. Ah não, se tá fechado não precisa não. É muito baratinho. Você abre assim. Ah, entendi. Nossa, bem pequeno mesmo. Deixa eu jogar aqui pra descartar. Aí tipo, vem umas 100 e é tipo 7 reais. 7 reais 100? O pacotinho. Compensa bem mais comprar do que... E aí compra na farmácia? Isso. Ah, tá. Nunca tinha visto mesmo. Aqui tem uns guachas. Aham. Eu comprei. Acho que foi no... Na Shein. Ou na Shopping, não sei. Legal. Pro vapor. Isso aqui. Esponjinha. Aí aqui eu deixei os produtos que são pequenininhos. Peelings. Então aqui... Tem esses peelings. Esse aqui você comprou agora? Ou não? Esse aqui eu ganhei. E esse aqui eu tinha. O glicólico. Aí eu ganhei o mandélico. Ah, certo. Deixa eu botar lá onde tá. Aí aqui tem o... Esse aqui eu uso na limpeza de pele. Esses três eu uso na limpeza, né? Uhum. Aí tem esse fluido hidratante pra usar mains. Aí eu já deixei aqui escrito. Pra usar na ionização, dá pra usar mais e menos. Certo. Positivo e negativo. Uhum. Esse óleo pra fazer massagem. Você usa muito, né? O óleo. O óleo eu uso. Vou ver o que você usa. Aqui... Nossa, faz um tempo bem quando eu uso isso aqui, né? Na biocol. É, um esfoliante pra área dos olhos e um fluido hidratante. Isso aqui fica na pele. Depois tira. Certo. Aí aqui tem a glicilar. O peeling que eu acabei de repor. Esse aqui tá novinho. Aham. E aqui tem um produtinho da Peel Line. Que é gel secativo. Ah, legal. Aí aqui tem mais peelings. Esse aqui eu uso pra pele acneica da BioAge. Você gosta dele? Da linha de acne. Eu gosto bastante. Peeling químico. Ah, tá. Da linha de acne. Tem o Bio White. Esse aqui tá no finalzinho. Eu repuso. Ah, entendi. E esse aqui é o Praga dos Olhos. Aham. Nossa, eu usei tão pouquinho do meu desse. Eu também usei muito pouco. Ele vai vencer agora em dezembro. Então... A doira nas clientes. De graça mesmo. Ah, e esse aqui pra... Eu aplico só em cima da manchinha. Esse aqui. Ele é muito bom. Chegou agora. Aí tem o restinho do outro oil skin peel. Esse aqui também é pra fazer a ionização, ó. Pra pele e os oleosos. Esse aqui. Esse aqui. Solução iônica de zinco. Ah, já deixo aqui também anotado. Que pode usar negativo. É facilita, né? Eu deixo assim. Esse serum Light Gold. Esse aqui é muito cheirosinho. Ó. Ele é um biocatalizador energético. Então, é ótimo pra fazer microcorrentes. Deixa eu sentir. Ah, não. Esse aqui é só ionização. Uhum. Cheiroso mesmo. É que eu já mostrei, já, né? Mostra. Aí, aqui tem um esfoliante... Ai, que faz pouca sujeira. É. Isso aqui pra tirar. Então, sujeira não é mais assim. Eu lembro deles. Esse aqui é vegetal. Aqui tem um hidratante de mão. Que eu deixo pra mim usar de vez em quando. Uhum. Aqui tem o... Peline R da Elemente. Que eu amo isso aqui. Ah, é bom, né? É um sábado em mim. Uhum. Deixa pra ele tão macio. Ele é top mesmo. Aqui tem a amastrinha que eu ganhei da Elemente. Legal. Da Capulha. Aham. E só aqui. E só. Ó. Aqui em cima é tudo produto corporal. Ah, legal. Tem higienizante. Esfoliante. Creme pra drenagem. Outro creme pra drenagem. Uhum. Geocreativo. Tem duas melange. Uma tá acabando. No finalzinho. Essa aqui é nova. Nova. Você gosta mesmo, hein? É. Eu ganhei da Beleza 10. Ah, sim. Mas é muito bom isso aqui. Aham. Pra associar no corporal. Pra massagem modeladora. Óleo de semente de uva. Tem óleo pra massagem. Esse creme biohote também é muito bom pra fazer modeladora. Aham. Ele dá uma esquentada. Os da Flair pra corporal eu gostava bastante. Tem um sabonete aqui. Da Balmari. Ele tá cheinho. Tá aqui cheinho. Por que que você não usa? Ele tem muito cheiro de álcool quando aplica. Ah. É puro álcool assim. Parece. Deixa eu ver. É. Ácido glicólico e salicílico. Uhum. Eu não gostei muito também do jeito dele. Sim. Creme pra modeladora. Creme pra modeladora. Qual que é o que você mais gosta pra modeladora? Esse aqui é muito bom. O da D'Água Natural. Uhum. O da Biohage é maravilhoso, mas eu não tô aqui com ele igual. O Lipo Redux, né? É. Esse aqui também é muito bom. Ah, os meus preferidos do Tuk 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 agora são esses dois. Uhum. Aqui é creme corporal, que eu tava com a pele bem ressecada no inverno. Mas eu quase não sei. Uhum. Aqui embaixo é da minha decoração antiga do espaço. Você vive trocando, né? É. Ah, eu tô sentada, gente. É, eu tô quase sentada, gente. Tem o meu certificado da Embi. Uhum. Eu chiquei lá no negócio. Que é rérima. Participava da decoração, mas aí eu tirei. Tem quadrinhos antigos aqui, ó. Eu tenho que dar fim isso aqui. Ó, quem lembra? Quem é dessa época? Seguidora antiga. Olha, verdade. Ficava nessa parede aqui. Aqui tem uns catálogoszinhos. Uhum. E tem mais um certificado aqui. Pra colocar certificado aqui. Tem um lavacinho do pump. Aqui eu deixo as pedras cantas pra fazer a mensagem. Legal. Você usa bastante isso aqui? Antigamente eu usava. Hoje em dia... Não. Lembra? Acho que é mais que eu fiz, viu? Ficam algumas cubetas aqui. E essa parte fica todos os eletrodos. Nossa, quantos? Uhum. Pra corporal. Tem os pequenininhos também. Isso aqui, menina, eu nunca mais usei. Nossa, eu também. Eu comprei, acho que foi pelo Ali. Isso aqui, eu nem lembro. Pra colocar na câmera do celular e aproximar bem. Nossa, usei pouquíssimas vezes. Smartscope, né? É. É da Stek, né? Isso. Isso aqui aumenta, gente, em 60 vezes. Alguma coisa assim. Dá pra ver a pele bem de pertinho. Tá. Tá bem de pertinho. Também usei bem pouco. E pra cá. Tem óleo de massagem. Gel pra repor aqui. Ketchup. Aqui o pirim de diamante tá ali. E a escovinha também. Mas faz tanto tempo. Do dermatônos, lembra? Do dermatônos. Faz tanto tempo que eu não uso isso aqui. Uhum. Aqui tem pra vacuoterapia. Ô, Di, você já fez extração assim? Já tentei fazer. Tem até um negócio aqui, ó. Esse daí é pra extração. Deixa eu ver. Ah, não sei. Eu não gostei muito, não. Demora, né? Tem que ficar tudo mais cuidado. Ah, entendi. É mais prático manualmente. Essa é a ponteirinha. Essa você comprou a parte? Veio. Ah, já veio junto? Que legal. Veio junto. Essa aqui é a própria pra extração. Eu vi que tem pessoas que fazem com aquela ali, né? Com aquela ventozinha. É. Aí, do outro lado. Esse lado aqui, eu deixo toalhas tudo aqui. Tem lençol ali atrás. As faixas. Ah, as faixinhas da... De onde você falou que você comprou? Shopping? É da Shein. Shein. Essas rosinhas. Elas são tão macinhas, gente. Parece uma toalhinha. Aqui embaixo eu deixo... Algodão. Gás acabou. Eu vou comprar. Hoje meia folga. Ah, eu preciso também. Tem mais um pacote de luva ali. Isso aqui também, quando acaba lá pra repor. Quando eu tenho toalhinha suja, eu vou colocando aqui. Mas eu preciso arrumar um lugar pra colocar. Aham. Boja. Esse lado daqui é bagunçadinho. Precisa até fazer uma limpa do quê? Que é papeleira. Do que eu não quero mais, sabe? Sim. Porque, tipo, tem caixinha de maquininha. Tem o negócio da alta frequência. Tem dois aqui, ó. Da Ibramed HTM. Isso aqui é de um amigo de exercício da minha. Ah. Que quebrou o D. E a Anaheim. Tentou que colocar. Foi da Letrissimas, não é? Foi, Letrissimas. É, eu tenho o meu também. Eu não sei se tá quebrado. Foi da Linha. Ela tava lá no evento sábado. É. Nossa, foi? Uhum. É que tem tape pra pós-operatório. Tem um livro. Quando eu lia, quando eu tinha tempo. Ai, nem falo. Gestor emocional. Aqui tem bastante bloquinho de lata, né? Sim, legal. Hoje em dia eu faço mais no digital, né? Tem cartãozinho de visita aqui. Eu fiz mil, então, tipo, é muito... Muita coisa. É muita coisa. E nem usa, usa? Nem uso. Aqui, realmente. É. Foi o tempo. Aqui tem ficha de não-amnésia, né? Que fica dentro do... Dessas pastas. E termos. Você quer a faixa que a Milena me deu? Faixa descartável de... Nossa, nunca vi. Ainda não testei. Aham. Nunca tinha visto. E aqui é um carderno meu, da faculdade. Também, quando eu tinha tempo, eu ficava revendo, sabe? Estudando. Sei. Olha que bonitinho. Como que era? Meus resuminhos. Ó, estética racial. Aí, ó. Os bia-tipos. Ai, que saudade de ter tempo, né? Eu fazia vários resuminhos. Ó, xa, xa. Ó, tipo, essa estética maravilhosa eu fazia. Mas aqui não foi você que escreveu. É... Fonte. Impresso. Ah, tá. Que legal. E fazer tudo resuminho. Nossa, que aluna disciplinada. Então, você dá pra estudar, né? Ó, o P3D quando eu fazia. Aham. A gente já tá na estética, por favor. Sei, sei. Você gostou da graduação da Embi? É maravilhoso. É. Ela é a melhor de estética que tem, né? Uhum. A referência. Amei lá, saudades. Pensei até em fazer minha pausa, ó, né? Mas aí a gente fez na... É. Na cozinha pela gente. Mudamos. Ai, o que é isso? Vamos. Olha, gente, esse letreiro da Di aqui foi no... Osasco Laser. Osasco Laser. Eu pedi pra fazer o meu da Estúdio Novo lá também. Em breve ele vai sair daqui e vai lá pra recepção. Aí aqui eu vou fazer outra coisa na pet. Segredo ainda. É, ainda nem recebi o projeto ainda. Segredo até pra mim. Aqui tem... É... Máscara. Quando eu chego eu já pego. Aqui eu deixo luva e toca. Ali atrás tem... Guardado mais lença. Isso aqui eu uso pra secar a pele do cliente pra aplicar pilha. Ah, sim. Aqui tem vela de massagem. Atrás tá o fosco. Ai, deixa eu escolher de ela. Nunca vi. É mentiroso. Ó, cheiro. Nossa, muito. A massagem fica muito gostosa com esse aqui. É desligado. Que marca que é essa. Que lisa bem. Arte dos aromas. Nossa, que legal. Ela tem uma pra relaxar e outra revitalizante. Sim. Diferente, né? Aqui atrás eu nem uso mais direito. Porque eu tô com os descartáveis, né? Aham. Pra ganhar tempo de ficar limpando, né? Sim, é. É, exatamente. Mas antigamente eu usava bastante isso aqui. Comprei uma caixa de sequência inteira. Sim. Tem até mais guardado, eu acho. Eu prefiro mil vezes hoje em dia a de madeirinha. Muito mais prático. Esse pincel da Stek é muito bom. O número é 16. O pessoal me pergunta. Legal. Espalha bem, né? Fica mais bonito. É, quando a cara tiver falta... Isso é lá. Aqui os meus produtinhos faciais. Eu não tenho tanta coisa mais. Eu só tenho o essencial hoje em dia. Aqui tem argilas desse lado aqui. Argila amarela da Tulipa, que não pode faltar aqui. Uma argila verde também, né? Hoje em dia eu não faço tanta argila no rosto. Mas pela praticidade, né? Sim. Eu vou comprar pronto. Argila verde do Beleza 10. Desse lado aqui tem alguns produtinhos avulsos. Quando eu quero usar ali, eu venho aqui rapidinho e pego. Ah, tá. Chegou esse pirim enzimático, né? Que eu ainda não usei. Não, na verdade, esse aqui é o tônico. Esses dois aqui que são enzimáticos. E esfoliante, que chegou também pela primeira vez a usar esse aqui. Não sei como que é. Você vai gostar. Ele é levinho. Levinho? Mas é bom. Comprei loção tônica também da linha. Aqui tem água termal. O sabonete pra pele acneica. Esfoliante da Ecos. Esse você comprou lá na feira, né? Comprei na feira. Eu lembro. Esfoliante da LACMA, que eu ganhei. Tem dois sabonetes de vitamina C aqui. Tá no finalzinho. Tem máscara da Valmaria. Essa aqui, essa máscara vai crescer bastante. Ela deixa a pele bem clarinha. É meio argilosa ela. Ah, certo. Essa eu não conheço, não. Aqui elas são desincrustantes pra aplicar antes do peeling. Pra tirar todas. Toda a oleosidade da pele mesmo. E essa máscara, ou creme pra massagem, eu tenho esses dois. Essa máscara aqui tá cheinha. Tem aqui faz tempo. Eu até, talvez, estava me ensinando mais ainda pra 2023. É mais chatinho de tirar, né? Nossa, você é mais uma depilação, gente. Complicada essa máscara. Isso aqui eu amo, esses dois produtinhos. Muito top. Ele é muito bom. Também, eu já tive mais... Comprei mais de uma vez também. Comprei o biótico. Esse aqui eu já mostrei. Aqui atrás eu tenho esfoliante enzimático. Esse aqui eu amo também. Muito bom, né? Não pode faltar. Máscaras hidra azul, calmante. Essa eu vi na Eve. Essa eu ainda não sei. Você nunca usou, eu vi você falando. Nunca. Eu usava mais aquela outra, calmante em gel deles. Amarese. Aí depois eu fui pra... Usei essa que não tinha na hora que eu queria. E gostou. E fiquei nessa. Aham. Mas não tem brilho, não comprei outra. Máscara da Flare. Essa aqui é a minha preferida, de ouro. Quando ela seca na pele, ela fica com um brilho maravilhoso. Aham. Todos da linha dessa aqui, na verdade, né? Sim. Eu tinha a verde que eu joguei fora esses dias. Ah, de quartos, né? É. Boa. Todas são muito boas mesmo. Primavera Mask. Aham. Tulipa. Ela é top também. Máscara escritiva, que não pode faltar. Tem cliente que quer comprar isso aqui pra usar em casa. Sério? Que eu dou de amostrinha. Aham. Depois da limpeza em pele e a quinica. Sim. Máscara de chocolate nutritiva. Muito cheirosa. Vai ser um mousse, gente. Você tem essa? Já tive aquela na época da Thuliarge. Thuliarge? Aham. Antiga. Máscara. Essa aqui é um segredinho dos meus de rejuvenescimento e tal. Isso aqui dá uma melhora dentro da pele de imediato. Essa eu nunca testei também. Eu sempre vejo você falando. É muito boa. Legal. A máscara clareadora da Element. Açaí. Vai sair de linha. Matificante. Essa aqui vai? Vai. Por quê? Sei lá, viu? Falaram que vai sair. E ela é maravilhosa, né? Não acredito. Tem vários ativos bons. Muito, muito boa. Eu tô achando que eles vão reformular. Eu acho que não vai sair totalmente de linha. Aqui tem emoliente de cravos da Láquima que eu ganhei também. Aham. Emoliente da Tulipa que tá... O meu tá no finalzinho ali. Sei. Aí eu comprei já outro. E o esfoliante da Bambu Brasil da B8. Um clássico. Aí aqui embaixo... Ah, tô aí com o da Peel Line também que tá acabando. Esse aqui eu gosto bastante, viu? E ele é bem com. Bem baratinho, né? Ele é calmante e já destringente pra depois da limpeza. Ah, legal. Aqui também é da Daiso. Eu amei. Vem tantos aqui. Vem três. Dura vida. 200 peças. Aqui atrás eu fazia bastante, antigamente, eletrolipólise com agulhas. Sei. Faz tanto tempo que eu não faço. Eu tô usando mais com... Depois que eu aprendi que é o mesmo resultado com eletrodo. Mais fácil, né? É, porque as clientes não ficam tão incomodadas, né? Sei. Aqui tem o meu Sony Compact Max que dá pra fazer facial e corporal. Tem ultrassom facial nele também, o de 5 MHz. Dá pra fazer microcorrente, zonização. É, o que mais? Corrente russa também, pro corporal, dá pra usar. Legal. Fala muito funções. É, aqui fica os negócios dele. Aqui tem máscara de hidratação da Valmari. Peguei na promoção também. É aquelas máscaras que abre, sabe? Ah, tá. Eu peguei isso aqui pra fazer protocolo e ainda nem fiz. Não fiz? Aqui é um aparelho de correntes, faz corporal. É o... É o Norodin 10 canais, esse aqui. Ah, esse é o da Ibramed, né? Da Ibramed. Eu uso bastante ele. Já usei, né? Hoje em dia não tanto. É... Brother tops, esse aqui que eu deixo aqui do ladinho. Uhum. Fita crepe. Aqui embaixo ficam os meus bambus pra massagem. A minha ventosa. Nossa, você faz muito, né, Di? Eu amo isso aqui. Você já recebeu? Já. Devo tá roxa, inclusive. É tão bom isso aqui. Por causa disso aí. Aqui tem a mantinha pra esquentar as pedras quentes. Legal. O... Esse aqui é pro pão. Uhum. E aqui tem o restinho de gel de contato. Tá. Aqui no carrinho eu deixo mais... É... Os produtos que... Mais... Como é que tá lá? Que faço acesso? Tipo, que você mais usa? É, isso que eu mais uso. Uhum. É a hora da tua palavra que eu não tô lembrando. Aqui eu deixo duas cometas. Uma eu coloco gás e outra algodão. E aqui tem o... A bandeja. A bandeja que eu vou trocar nisso aqui. Uhum. Ele é utilizado a frequência. Os meus dois emolientes. Eu tô gostando bastante desse líquido da Ecos. Eu gosto dele também, Di? Eu só aplico em regiões que preciso. Não aplico no vaso todo, não. Uhum. O creme emoliente que eu falei que tá acabando. Vou pegar outro já, já. A ZS Globes. Esse aqui é muito lindo. Doida, vai quebrar. Ó, já quase quero. Cansou. Ele fica lindo também, sem esse aqui. Uhum. É que é mais fácil pra segurar, né? É. Bem mais. Borrifador. Aqui embaixo tem duas faixinhas. A branca e a rosa. A rosa, ela não é muito grande. Ah, entendi. Então pra quem tiver a cabeça grande e tal. Ele até sabe, já. Ele já coloca a branca. Uhum. Aí aqui tem um gel de limpeza. Uhum. Sabonete facial da Láquima. Esse aqui eu não gostei do cheiro dele. Você já usou? Já. Não lembro do cheiro. Deixa eu ver. É muito forte. Eu tô acostumada com o produto bem cheiroso. Ah, é verdade. É mesmo. Creme esfoliante. É, água termal. Isso aqui eu finalizo com a limpeza de pele fluida, né? Uhum. Com o ácido. Lusão tônica da Láquima. É, o aqua gel finaliza pra peles oleosas e com acne. Uhum. E o kit labial da... Ah, é tão bonito. Do Líbia. Aqui atrás eu deixo contonetes aqui dentro. Uhum. E tem algo que eu vou dizer aqui. Deixa eu ver o que quer. É que a Milena escolheu essa sala no sábado. Ah não, máscara acalmante. É máscara acalmante. E aqui embaixo eu deixo a alta frequência e o... A almofadinha. A almofadinha de massagem. Essa aqui, ó. Ah, é a que tava lá no... Ah, não. Essa aqui tá quebrada. Entendi. Essa aqui veio de quatro bolinhas agora. A outra é de duas. Sério? É, no começo eram duas. Não sei por que mudaram. Nossa, Di, eu lembro faz tanto tempo que você mostrou isso. Ui. Daí fui e comprei. E acho que é isso, né? É, gente, acabou. Quantos metros tem aqui, Di? Vão perguntar com certeza. Ah, uns 27, 28. 27, 28? Eu aluguei e nem falaram. Ah, tem tantos metros. Sei. Eu aluguei sem saber. É isso. Fechou. Di, obrigada por ter me recebido aqui. Pronto, gente. Turna de ano pra vocês. Vou deixar o Instagram dela aqui. Embora eu acredito que muitas de vocês aí já conheçam. Em breve ela volta pra gravar quando tiver reformado. Sala nova. Novos ares. Pode deixar. Vai ter um tour atualizado então. Tá bom? Beijo. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.